Bom dia pessoal, estamos indo aqui agora 5h48, mas já estamos de pé desde 4h30 pra ir gravar o videoclipe Príncipe da Paz. Estamos indo encontrar com o Bruno, que é o produtor que vai fazer o clipe e a gente vai tentar mostrar pra vocês aí pelo menos as principais partes pra vocês verem como é que vai acontecer tudo. Tô muito empolgada, tô um pouco nervosa, mas eu sei que vai dar tudo certo e bora lá, vou mostrar tudo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 Fui inundado por tua paz Ao me levantar O que primeiro quero fazer É poder falar contigo E declarar Todo o amor que enche o meu ser Minha história Eu vou me disfarçar, mas eu sou até animado Eu sou um vitório Fui inundado por tua paz Ela noel Deus conosco Príncipe da paz Eu sou um vitório Ficou muito legal a figurinha Quando capricha nas coisas Fica... Nossa, é mesmo Ainda mais tem esse cenário aqui Ainda mais tem esse cenário aqui, duas vezes Loque ficou 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 Olha Olha de novo Quando eu falar, olha, você pode virar um pouco mais rápido, tá? Olha Isso Pra não fazer de novo, só que agora Eu vou tocar nela Pra não falar, olha Aí você fala e ele olha, tá? Vamos lá Tá vendo? Olha 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 Eu vou te guiando, mas você não olha pra câmera, entendeu? Tá Vai, tá orando Se levanta Senta com aquela postura Continua orando Continua orando, não sei o que eu estou conversando Mas eu vou olhar pra ele, não? É Dá uma paradinha Congela Fica congelado Vai, Jesus aparece agora Fica lá Você continua congelado Tá na câmera? Tá De novo De novo a situação Acho que ficou meio tensa Acho que eu podia levantar ela, né? É, isso Exatamente Aê, muito legal Vamos fazer essa mesma cena, tá? Tá Ficou muito legal Valendo Já tem que fazer alguma gracinha Pra sair, né? Peraí Aproveita Aproveita, aproveita 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 Emanuel Tá ótimo Tá ótimo Deu natural Tá muito natural Ai, eu acho que já deu Alguma coisa eu vou pegar Você das um coco Ei, você vê Você se a gente tá comigo Que isso e agora? Ai, eu acho que no carny Tomei Que isso e agora Amém. 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 Não, fica assim. Abacabada ou assustada? Sempre. Você só vai? Você levanta dentro da cama assim, assustada, e sente. Como se você tivesse, não tem o que fazer mais, não tem como discutir. Entendeu? Vamos falar, hein? Gravando. Assim? Isso. Muito bom. Aí eu posso fazer assim? Aí você dá um grito, tá bom? Ai meu Deus. Agora, você vai vir uma vez e eu dou um grito? É. Esse grito vai ser o mesmo para chamar os caras mesmo, entendeu? É a saideira. Não, não. Só deixa as caras gritar. 1, 2, 3 Quando eu falo 3, você pode gritar Eu grito fazendo... 1, 2, 3 Tá assim? Ou mais grave? Muito bom Dá uma paradinha Continua Muito bom Muito bom Muito bom Tchau E aí eu acabei... É depois dessa parte aí Eu sempre consegui colocar tipo a mão na cabeça dela uma hora Não, só a mão, entendeu? Assim, ó Isso, pode ser assim, que é legal Tu vai pegando só a mão dele, entendeu? E eu olho pra ele? É, tu pode olhar Tchau 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 E na verdade, acho que quando eu postar esse make-off Vocês já vão ter assistido Que eu vou lançar esse make-off Depois do videoclipe sair E... Pra não dar muito spoiler, né? Se eu postar antes Então vocês já vão ter assistido Mas eu espero que vocês tenham gostado de ver aí Como que foi feito tudo Como que foi gravado Como que foi feita as cenas Deu um pouquinho de trabalho Mas eu tenho certeza que valeu a pena Eu tenho certeza que valeu a pena Vocês vão ter gostado já do videoclipe aí E é isso, gente, ó Beijo E até o próximo videoclipe